Oi, olhe aqui. Eu trouxe um presente para você. É lindo. Eu adorei. Não, tem que abrir. Tem mais? Não, tem que abrir. Eu tentei tantas vezes te esquecer Mas te encontro onde eu tento te perder Eu não quero mais fugir do amor Diga que me guardo e me espera Eu vou roubar a cena Vou te amar de novo Até sentir que você é meu E vai valer a pena Esquecer de tudo e amanhecer Só você e eu Talvez Eu só não pudesse ver A saudade andou juntando eu e você E hoje eu sei Eu não quero te esquecer Só eu sei o quanto custa te perder Eu não quero mais fugir do amor Diga que me guardo e me espera que eu vou te mostrar Eu vou roubar a cena Vou te amar de novo Até sentir Sentir que você é meu Não, não, não E vai valer a pena Esquecer de tudo e amanhecer Só você e eu Talvez Eu só não pudesse ver A saudade andou juntando eu e você E hoje eu sei Eu não quero te esquecer Só eu sei o quanto custa te perder Eu não quero mais Fugir do amor Diga que me guardo e me espera que eu vou te mostrar Eu vou roubar a cena Vou te amar de novo Vou até sentir E você é meu E vai valer a pena Esquecer de tudo agora E amanhecer Só você e eu Só você e eu Talvez 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 Eu só não pudesse ver Talvez 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 O que é isso?